Mas sempre estudei sobre investimento. A minha ideia era ser um puta de um trader bem sucedido para que eu pegasse o dinheiro do trader e investisse e um dia eu pudesse me aposentar. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui trader, mas aí comecei a assumir muito risco, comecei a ficar muito louco. E aí eu vi alguns canais muito proeminentes na época, tipo o Bruno Perini, o Primo, a B. Aguilar, dando muito certo. Eu falei, putz, eu acho que eu quero ser educador também. Eu também gosto relativamente do contato com o público. Eu acho que eu vou tentar isso aqui. E eu estava tão focado em ensinar as pessoas que eu deixei toda a minha vergonha ali que eu tinha de lado, não saber falar com a câmera, etc. Porque eu tinha um senso de propósito muito grande, que era ensinar as pessoas, contar a minha história de vida, porque eu conto todos os meus erros também. Acho que o meu diferencial, não sei se estava isso na pauta ou não. Mas muita gente que começa a me seguir e fala, pô, Rapit, comecei a te seguir porque você conta as suas cagadas com uma naturalidade assim que me faz me sentir mais humano. Porque depois que aconteceu, que veio a internet, você segue todo mundo que é referência em alguma coisa. E você começa a se cobrar pra ser o cara que é, ou a mulher que é referência naquela coisa. Então você quer ser o cara mais trincado, você quer ser o cara mais lindo, você quer ter um queixo quadrado, você quer ser rico. Então não dá pra você ser mais trincado que sei lá que eu era... Gera conexão com as pessoas. É, exatamente. Então eu acho que o meu turnaround ali, quando o meu canal deu certo, foi quando eu comecei a mostrar os meus erros, inclusive. Porque se você tentar ser mais rico que o primo, mais trincado que o Norton, e sei lá... O homem perfeito. Cara, você vai ter um senso de que você é um bosta tão grande que você não vai dar chance pra tentar durante muito tempo. E o meu canal, ele demorou muito tempo pra engrenar. Então foram quase 10 meses ali pra eu começar a rentabilizar o YouTube. Mais de 80 vídeos. E eu que editava os vídeos, eu que me gravava. Fui muito trampo, assim, até dar certo. Então eu acho que foi bom demorar, porque quando deu certo eu dei um valor do cacete. Você até falou no... Acho que foi no podcast com o João Pedro. Tipo, hoje as pessoas vendem 30, 50 mil reais em curso online e acham que foi uma bosta. Eu falo, mano, vai trabalhar numa empresa pra você ver quanto tempo vai demorar pra você ganhar 30, mil ou 50 mil. A pessoa não tá dando mais valor ao dinheiro. É, eu acho que perdeu um pouco a noção, assim, das coisas. E como o meu canal demorou muito pra engrenar, hoje eu dou muito valor, assim, pra onde eu cheguei. E o meu curso, eu não tô nem aí se vendeu 10, 100 ou 1.000 vagas. Eu me importo com quem está ali... Vou entregar do mesmo jeito. É, eu vou entregar do mesmo jeito e vou tentar dar o mesmo suporte, assim. Depois que você escala, fica mais difícil. Mas hoje a gente consegue contratar e... Tem uma equipe. Tem uma equipe, é, exatamente. Acho que todo mundo deveria começar, tipo, gravando... Se gravando, se editando, postando... Pra aprender. Pra aprender. Sim. Dar valor depois da hora que chega lá na frente. E hoje eu sei que se eu tiver que voltar pra estaca zero, eu sei como começar de novo e tentar fazer tudo de novo. É bem isso. Óbvio que não com uma GoPro 3. Óbvio que não com aquela bosta de câmera com a lente trincada. Mas eu acho que eu percorri cada etapa de uma maneira muito saudável, assim. Eu tenho medo das pessoas que começam e fazem sucesso muito rápido, porque a pessoa, ela não domina tudo que envolve a profissão dela. Então eu tenho medo de alguns Justin Bieber, assim, das finanças ou de qualquer área que dá certo muito rápido. Fui dar certo mesmo nisso com 31 anos, de 30 pra 31 anos. E eu acho importante ter a sua jornada construída e sofrida. Eu gosto de ver gente que capengou pra dar certo. O João Pedro até falou no podcast, né? Normalmente demora uns 16 meses pra um canal dar certo no YouTube. Eu falei, cara, aí eu mandei muito bem, né? Eu fui em 10 meses, cuzão. Eu me senti importantão ali. E eu vejo que muitos canais que tinham uma chance muito grande de dar certo... Desistiram no caminho. Desistiram no oitavo mês, no nono mês, porque é muito trampo mesmo. Mas quando ganha a grana, parece que é uma virada de chave, assim. E hoje, se tem uma vantagem, é que você consegue medir o seu sucesso. Então eu pegava o gráfico do meu YouTube, todo mundo começa com zero inscrito. Não tem como falar, meu Deus. Não. Todo mundo começa fodido. E aí eu conseguia ver ali uma curva muito similar dos juros compostos, assim. Uma curva... A hora que ela começou a engrenar, eu falei, mano, não vou desistir nem fodendo. E aí você começa a monetizar, o YouTube começa a gostar um pouco mais de você, porque ele ganha 45% do que o seu canal gera. Mas tem que ser uma construção. Gente que pula etapa, eu acho que não tem uma carreira. O cara pode ser um one-hit wonder, mas ele nunca vai ter uma carreira.